Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou falar a respeito do teste da tampinha O que é esse teste da tampinha? Por favor, fiquem até o final Pessoal, lembrando de vocês, quem desejar concorrer a uma caçadora a mais Por favor, acesse o site Chumos Matador ou mesmo com a Santa no Céu Doido Brasil E adquira R$100,00 de chuva Da direita você concorrer a uma caçadora a mais com cilindro grande e também um cano de 24 polegadas Mas vamos ao que interessa que é o teste da tampinha Todas as armas que eu recebo, que são minhas, ou que eu recebo pra testar e que eu faço esse teste Esse teste é feito na minha zona de conforto, tá? O que é zona de conforto? Não é putaria não É, bem que eu gostaria Mas a zona de conforto é o seguinte É onde eu estou acostumado a atirar a distância que eu estou acostumado a atirar Então a distância que eu estou acostumado a atirar aqui em casa é 22 passos ou 20 passos Quando eu resolvo reduzir um pouco por causa do sol é no máximo 15 passos, tá? Mas é de 20 a 22 passos, é a minha zona de conforto É aonde eu pratico meus tios Nesse local de conforto que eu falo, que eu estou chamando aqui, a zona de conforto Eu faço um teste de agrupamento com chumbo leve Um chumbo um pouco mais pesado, um chumbo extra pesado Todo chumbo acima de 30 grams eu considero extra pesado, tá? Alguns chamam de pesado, mas eu considero extra pesado Porque não é todo cano ou toda carabina que aceita chumbos acima de 30 grams É difícil, tá? É muito difícil as carabinas que aceitam esses chumbos Mas vamos ao que interessa Coloco meu ovo lá Pego 10 chumbos leves No caso eu peguei o Rifle Round, tá? Que é 19 grams E efetuei 10 disparos Teve no Flyer Pego um outro chumbo pesado No caso eu peguei aqui O Samyang de 28 grams E efetuo 10 disparos Depois eu vou pro chumbo pesado Ou extra pesado De acordo com a sua arma, tá? E faço o teste aqui Peguei o de 35 grams, tá bom? E faço também mais 10 disparos Então eu peguei 3 pesos de chumbinho E fiz o teste Fiz os 30 disparos Venho com a tampinha A tampinha tem 3 centímetros, tá? De diâmetro Ou seja, 30 milímetros Isso é aproximado também Tem uma função um pouquinho menor Tem uma função um pouquinho maior E venho e coloco a tampinha Aqui em cima Onde tem a maior concentração de tiros Então, tendo a maior concentração de tiros aqui Eu vejo quantos pegou fora Pegou 1, 2, 3 4 disparos Fora da tampinha Ou seja, fora do equipamento da tampinha Por que que eu faço Esse teste da tampinha? É muito simples Todo mundo pode fazer E isso é uma coisa pessoal de cada um, tá? O teste da tampinha é simples Às vezes você está Num mato Está fazendo na roça Vamos dizer assim E você vê uma ave Você vê uma pequena ave Você vê uma galinha Então você precisa acertar na cabeça da galinha Cabeça da galinha Um pouquinho maior que a tampinha Como você está acostumado A tirar No caso aqui meu Há 22 passos Eu sei que se eu colocar o chumbo De 19 grans Eu vou acertar na cabeça da galinha Se eu achar que é um bicho maior Por exemplo Que nem um peru Um animal tamanho peru Que a cabeça é um pouco maior Então eu preciso tirar um chumbo um pouco mais pesado Eu coloco de 28 grans E vou para o atual disparo Na cabeça do peru E eu tenho certeza que em 20 passos Ou 22 passos Eu também vou abater esse peru E vamos que eu dou de encontro Com uma leitoa De aproximadamente 50 a 60 quilos Eu sei que se eu colocar o chumbo De 35 grans Eu vou dar um tiro No olho da leitoa E eu também vou abater essa leitoa Nessa distância de 22 passos Então eu preciso que os 3 chumbos O leve, o médio e o pesado Deem pelo menos uma tampinha de equipamento No caso aqui Deu aproximadamente 12% de erro 1, 2, 3, 4 disparos Fora do tamanho da tampinha Então é aceitável O bom seria colocar os 30 disparos aqui dentro Seria ótimo Seria ótimo, excelente Porém não é todos os disparos que a gente acerta Então está dentro de tolerável 12% de erro Considerando que são 3 modelos de chumbo E 3 chumbos de diferentes pesos Eu chamo isso de teste da tampinha E eu faço com todas as armas minhas Se eu fizer esse mesmo teste com outra arma E ela não der Esse agrupamento Der mais aberto que uma tampinha Na zona de conforto que eu estou acostumado a tirar aqui Eu já vou procurar um meio de resolver o problema da arma Ou descobrir o que está acontecendo Comigo isso é muito fácil Eu vou procurando, vou procurando O mesmo jeito de melhorar ela Vou procurando o mesmo jeito de melhorar ela E melhora Isso é nítido que a gente consegue fazer Quando a gente tem experiência nas armas Eu conheço todas as armas Então para mim fica mais fácil Às vezes mudando o chumbo resolve Às vezes mudando o chumbo resolve Às vezes mudando a velocidade resolve Mas esse eu chamo de teste da tampinha Tá bom? Vou falar um pouquinho aqui da caçadora para vocês Vocês devem estar curiosos Esse cano é um cano de 12 polegadas Para chumbo pesado Então ele tem um diâmetro interno de 5.5 É exato, real E esse aqui é um handguide chinês de 4 polegadas Que você pode colocar um supressor de ponta de cano Pessoal, esse também aqui é um cano de 12 polegadas Com a ponteira para handguide nacional Ó, vou retirar aqui Tira-se o handguide nacional E você utiliza o supressor de ponta de cano É claro que essa ponteira aqui é um modelo ainda antigo Essa ponteira aqui é para canos de 9 milímetros No dia que eu montei esse cano aqui Eu não tinha a ponteira certa E coloquei essa ponteira aqui Essa ponteira aqui é para canos de 9 milímetros Que é mais fácil fazer esses ajustes aqui no 9 milímetros Até eu pegar um cano de 9 milímetros Para vocês verem Aqui ó Essa ponteira aqui Esse aqui é um cano de 9 milímetros Então vocês estão vendo aqui Que as ponteiras são semelhantes Mas eu não tinha no dia a ponteira correta Eu coloquei essa ponteira aqui Mas a ponteira correta Ela tem ajuste manual aqui Tá bom? Então são esses três canos que a gente está fazendo o teste Temos aqui então a caçadora com cilindro grande Handguide chinês E o cano de 12 polegadas com supressor sobre cano Todos os canos são maravilhosos Só tem diferença de preço Esse cano aqui é duas vezes mais caro Que esse outro cano aqui Quer dizer que esse aqui é um Não E a diferença é que esse cano aqui Só atira chumbos até 35 grains no máximo E esse outro cano aqui atira até 50 grains Tá bom? A diferença é essa E esse aqui por atirar chumbos mais pesados Ser mais complicado de produzir Ele é o dobro do preço desse daqui Tá bom? Pessoal, muito obrigado Espero que tenham gostado desse vídeo E valeu! E valeu! E valeu! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 35 gris. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.